Questão 17 do Calharno Rosa, do primeiro dia do Enem, parte de Ciências Humanas. Vamos à questão 17. Para resolvermos a questão 17, é válido passarmos pelo comando do texto. No contexto descrito, um texto de Castelos, do livro Sociedade em Rede, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, traz mudanças que tem provocado. Então, na verdade, ele quer saber quais são as mudanças das inovações tecnológicas, das ferramentas de comunicação, mas no âmbito das relações de trabalho. Então, na esfera do trabalho, traz mudanças que tem provocado. Vamos ler as opções, que é uma questão um pouco mais complexa, requer uma atenção um pouco maior, item a item. Letra A. O aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem, sob influência dos modelos orientais de gestão. Aprofundamento de vínculo entre operário e linha de montagem? Não, esse vínculo tem sido cada vez menor pela introdução da máquina. Eliminaríamos assim a letra A. B. O aumento das formas de teletrabalho? Aí, até aí, correto. As formas de teletrabalho têm sofrido uma ampliação. Porém, como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. O teletrabalho não é a solução em larga escala para o desemprego crônico. Não é essa a solução. Eliminaríamos a letra B. A letra C traz a seguinte ideia. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Sim, pense comigo. O avanço do trabalho flexível é uma resposta à demanda por inovação. O rapaz se qualifica, o trabalhador se qualifica, atendendo essa nova demanda de inovação tecnológica. E a terceirização é uma resposta à mobilidade de investimentos. Pois ao terceirizar, ao contratar um terceiro para produzir um bem para você, você pode gerar uma variação, uma mobilidade maior de seus investimentos. Você pode contratar uma empresa em outro país ou uma empresa em outra cidade. Você tem uma mobilidade maior de atuação dos seus capitais. Então a letra C está correta. A letra D traz a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas, técnicos e gestores. O problema aí são gestores. Os gestores continuam ainda promovendo a gestão dos recursos. É um trabalho qualificado que não é facilmente substituído pela máquina. O gestor ainda é peça fundamental no processo. É o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de harmonização das relações de trabalho. Nem de longe essa pode estar correta, tendo em vista os diversos problemas ligados às relações de trabalho atualmente, às diversas manifestações dos trabalhadores. A letra E tem de ser excluída. Sendo assim, o gabarito da questão 17 é a letra C. Sendo assim, o gabarito da questão 17 é a letra C.